São Domingos de Gusmão é celebrado no interior do país com suas características culturais próprias, mas com o propósito universal da sinodalidade pedido pelo Papa Francisco. Esta é a boa notícia com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Padre Yacen Vieira Franco foi quem me acolheu na igreja de São Domingos, em Poço de Caldas. A missa do tríduo do padroeiro teve pregação do padre José Maria de Oliveira. Mineiro, 56 anos, psicólogo, padre José Maria foi ordenado em 12 de abril de 96. Durante a missa de sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, padre José Maria exaltou a misericórdia divina. O sacerdote lembrou que o abraço de Deus é sempre consolador e é verdadeiro. O tríduo de São Domingos começou dia 4 com o padre Maurício da Silva, pregando sobre comunhão. Dia 5 com o padre José Maria de Oliveira abordando a participação. Dia 6, fechando o tríduo, o padre Sidney de Carvalho detalhando missão. A missa festiva de domingo com o padre Yacen Vieira Franco, focando sinodalidade e santidade. São Domingos de Gusmão foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 3 de julho de 1234. 8 de agosto, hoje festa litúrgica. Luiz Autor Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Autor Monteiro para a Rede Vida.